Gleibson, filho do Gleib Boa noite, tio Chico Oi, filho do Gleib Um beijo Aqui é o Gleibson de Goiânia Oi, lindão Eu vou dar meu relato aqui sobre consórcios E como eu descobri que é ruim e o que eu fiz para resolver Eu fiz em 2019, barra 2020 ali, um consórcio imobiliário Eu fiz de moto Uma carta no valor de R$ 90 mil E fiz e depois fui ler as letras miúdas, né? Como um bom brasileiro E aí acabei vendo que existe, além da taxa de administração, um fundo comum Não concordei muito com aquilo Esse fundo comum é pago nas primeiras parcelas E aí acabei pesquisando sobre E vi que consórcio é uma prática proibida em vários lugares do mundo e tal E desisti ali pela décima, décima segunda parcela Comecei a estudar sobre investimentos Não sabia nada de investimentos E eu pagava ali por volta de R$ 500, R$ 530 a parcela do consórcio E comecei a jogar o consórcio Esse valor da parcela no investimento E de 2020 pra cá Hoje eu consigo pagar o meu aluguel aqui em Goiânia Um local bem localizado Somente com o rendimento desse dinheiro Que eu tô juntando desde 2020 Então assim Tem mês que eu jogo R$ 500 Tem mês que eu jogo mais Lá no investimento Então É uma dica pro pessoal aí Não precisa ser contador Não precisa ser matemático Você consegue sim Juntar dinheiro E Pegar o rendimento disso Lógico que Pouco dinheiro Não vai dar muito Muito rendimento Mas com o tempo Você vai ter um montante lá Que vai te dar um rendimento bom Fido Gleib Muito obrigado pelo seu relato Pra mostrar pras pessoas Que ele correu atrás Ele fez Ele estudou E aqui na internet Tem muitos canais no YouTube Que ensinam Da forma correta A você fazer essas aplicações Não é pra gente rica Não é pra gente que tem Nível superior Que quer que seja Qualquer um Pode investir Inclusive pelo celular É só estudar Que vocês vão ver O caminho das pedras Façam isso Eu errei Igualmente Ao Fido Gleib Eu em 2019 Fiz o consórcio De uma moto De uma Tracer De uma Yamaha Tracer Por 14 meses Eu fiquei nesse consórcio Em 2020 Eu perdi o meu emprego Não tinha mais como Pagar um consórcio E eu fiz dois consórcios Eu sou trouxa Duplamente Como eu sempre disse pra vocês Eu sou um trouxa Em reabilitação Eu nunca chamei vocês De trouxa Sem me colocar no bolo Eu fiz um consórcio Da Renault E um consórcio Da Yamaha Eu sou duplamente trouxa Eu sou o maior trouxa De todos Por isso que eu brigo Tanto com o consórcio E consórcio Só tem no Brasil Essa porcaria Por quê? Porque o brasileiro Assim como eu também Ignorante total Não sabia Dos investimentos Do quão fácil é investir E dos últimos anos pra cá Tá cada vez mais fácil Você pega uma fintech Que inclusive eu deixo aqui Dos fintechs Três fintechs O Mercado Pago O Nubank E o Banco Inter Tem link de convite Aqui na descrição Pra todos esses Tá Pra vocês poderem investir A partir deles Vale a pena Tem lá investimentos Bem simples Nada complexo Basta estudar Pra vocês entenderem Qual o perfil de vocês Existem outras formas De investir também Pesquisem Estudem E vocês vão saber Pra vocês não caírem No erro meu E do Gleibson Tá E eu perdi o emprego Em 2020 Fiquei sem poder pagar O que aconteceu? Os 14 meses Que eu paguei Nos dois consórcios Estão presos Eu só vou poder Reaver o dinheiro Com desconto E muito desconto Ano que vem De um consórcio O outro Não valeu a pena O dinheiro já Evaporou Perdi O outro consórcio Da Renault E Pra vocês verem Como eu fiquei no prejuízo Então gente Não façam consórcio É uma furada Apliquem o dinheiro Como ele fez Desde 2020 Aplicando Três anos Três anos Aplicando o dinheiro E hoje ele Com esses dividendos Com esses rendimentos Ele consegue pagar O aluguel dele Ou você consegue pagar A sua fatura de cartão Ou consegue pagar Um condomínio Então realmente Quando você faz Um planejamento Funciona Não é conversa Não é balela Isso aqui não é enganação É real E ainda mais A gente que tá no país Com a taxa selic Lá nas alturas Ou seja Quem hoje aplica Quem investe Tá tendo um rendimento Muito bom Tá Em 12 meses Não é a curto prazo É a longo prazo Então Não façam consórcio Planeje Tá Faça seu planejamento Aplique o dinheiro Garanto a vocês Como o Gleibson Também passou Por uma situação Igual a minha Sua cadeira Foi consórcio imobiliário Muitos de vocês Perguntam Tio Chico Consórcio imobiliário É melhor do que Consórcio de moto Da Honda Da Yamaha É tudo porcaria Tudo que tiver A palavra consórcio É enganação Foi feito Pra lhe enganar Foi feito Pra tomar Seu dinheiro É você Dar o dinheiro Pra uma instituição Guardar o seu dinheiro E dar você Pagar pra ele Tomar conta Do seu dinheiro Que é a taxa De administração Que você mesmo Pode fazer isso Você mesmo Pode pegar E botar na sua Conta da Fintech Numa aplicação Na Fintech Sem ter que pagar Pra terceiros Guardar o seu dinheiro Então vamos acordar Galera Tá aí Obrigado pelo seu relato Viu Fido Gleiber Um beijo Fido Gleiber